E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta o que você achou dele aqui embaixo. Segue as nossas redes sociais, arroba isso no podcast, tanto no TikTok como no Instagram. Valeu! Tem pessoas que chegam no ambiente e percebem tudo naturalmente. Tem outras que precisam entrar num estado de concentração pra poder ampliar os sentidos. Por quê, Felipe? Nós temos cinco sentidos. Então eles levam a nossa atenção pra fora, pra puxar a informação pra dentro, que é o conhecimento. Quando você tá focado na vigília, no plano físico, você precisa prestar atenção nas coisas do aqui e agora. Então o teu cérebro funciona em ondas cerebrais apropriadas pra vigília. Quando você fecha os olhos, relaxa, ou faz uma prece, ou uma meditação, é como se você mudasse o estágio de ondas cerebrais para a parte interna. Já que quando você fecha os olhos, você interioriza. Então, neste momento, quando a pessoa se concentra, as ondas cerebrais dela saem da vigília pra um estado alterado. E na maioria das vezes a pessoa começa a perceber. Nesse estágio, 90% dos sensitivos no mundo inteiro são assim. Você fala assim, concentra aí o sujeito, faz isso aqui e fala, agora eu tô vendo. Porque ele precisa amortecer a informação dos cinco sentidos e ir pra dentro. Então, desde adolescente, eu sentia muita coisa, né? E em casa era um problema, porque minha mãe era evangélica, meu pai materialista, avó católica, ninguém acreditava no que eu falava. Meu pai achava que eu tava doido e minha mãe e minha avó achavam que eu tava com o diabo. Elas eram muito religiosas. Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha com quem conversar.